Galera, é o seguinte, Mileena é um dos personagens mais aclamados da franquia Mortal Kombat e quando ela é deixada de lado em algum game, a gente sente muita falta. Por isso, ela tá aparecendo como DLC em Mortal Kombat 11. Então hoje, a gente vai dar uma olhada na evolução da personagem que surgiu no segundo game da saga. Mas antes, pra gente poder continuar, deixa aquela força clicando no gostei e se inscreve ativando o sininho. Dessa forma, você vai poder acompanhar os vídeos todas as terças e quintas às 19 horas sendo notificado. E se puder, apoie o canal compartilhando esse vídeo pra mais pessoas conhecerem melhor uma das melhores personagens da franquia Mortal Kombat, a Mileena. Mileena é conhecida como a irmã gêmea de Kitana, uma outra personagem da franquia Mortal Kombat que dispensa apresentações. Mas na verdade, na história original, nos primeiros games, ela foi criada através de um experimento de Shang Tsung a pedido do Imperador do Mundo de Outworld, Shao Kahn, enquanto Kitana ainda era pequena. O experimento consistia no sangue de Kitana, uma Edeniana com inteligência aguçada e talento nato pras artes marciais e o DNA dos Tarkanianos, que é a raça do Baraka. Por isso, embora ela seja muito parecida com Kitana, a boca dela se assemelha à de Baraka, sendo inclusive mais forte que ele. A ideia do Imperador com isso era se prevenir de uma possível traição de Kitana, colocando Mileena pra poder vigiar ela. No primeiro aparecimento da personagem nos jogos, que foi no segundo game da franquia, ela descobre que Kitana estava ajudando os guerreiros do plano terreno pra poder impedir o Imperador e tenta detê-la. Até esse momento, ela sempre usava um véu pra poder esconder sua verdadeira face da irmã, já que as duas eram parceiras e atuavam como assassinas de Shao Kahn. Mas foi nessa batalha que Kitana descobriu a verdade e matou Mileena em combate. No Mortal Kombat 2, a gente já encontrava uma ideia de jogabilidade com a personagem que se estendeu até hoje. Como armas principais, ela usa dois sais e, além de muito veloz, ela é muito boa com movimentos rasteiros. Pra poder contextualizar com a história dela, seus fatalities sempre mostraram suas habilidades de assassina ou então usavam o seu rosto Tarkaniano como arma, que deixava as coisas um tanto impressionantes na época porque ninguém imaginava que tinha algo assim embaixo do véu que cobria a face dela. Mileena volta a aparecer na edição definitiva do terceiro Mortal Kombat também, que foi intitulada de Ultimate Mortal Kombat 3 e, particularmente, pra mim, é um dos melhores jogos de toda a saga. A personagem foi ressuscitada e recrutada pelo deus ancião Shinnok pra poder espionar a invasão de Shao Kahn no plano terreno. Mas, mais uma vez, acabou sendo derrotada por Kitana e acaba sendo convocada mais uma vez ao submundo por Shinnok, criando assim um histórico de rivalidade com a sua irmã. Mileena vence! Mortal Kombat 3 ofereceu uma revolução na jogabilidade da franquia para critérios competitivos. O jogo ficou ainda mais rápido e Mileena foi ligeiramente favorecida por isso, por ser uma personagem muito versátil, com combos bem grandes e bons ataques pra média e longa distância também. Ela, inclusive, passou a ter fatalities ainda mais marcantes nesse game por conta das inovações gráficas apresentadas. Mileena vence! Não satisfeita com as duas derrotas consecutivas, Mileena volta a aparecer em Mortal Kombat Gold, uma versão com mais personagens do quarto game da franquia. Dessa vez, Shinnok começa a ser mais incisivo nos seus planos de governar os reinos e ela o ajuda na invasão de Edenia, terra natal de Kitana. Lá, ela tenta reclamar seus supostos direitos como irmã da princesa do plano Edeniano, mas é mais uma vez negada e derrotada por ela. Só que dessa vez, ao invés de morta, ela ficou trancada em uma prisão. Lá, ela tenta reclamar seu nome de Shang Tsung, por Shao Kahn. Mortal Kombat 4, que serve de base pro Gold, é o primeiro game da saga a apresentar gráficos tridimensionais, abandonando o uso de atores reais na captura, mas tentava não se distanciar muito da jogabilidade em 2D. O jogo permitia o uso de armas durante os combates, mas apresentava uma jogabilidade repetitiva para todos os personagens. Não se encontrava uma variedade de combos e os movimentos eram muito robóticos, fazendo com que os personagens perdessem suas particularidades. Melina continua sendo favorecida por ser uma personagem com bons ataques especiais, mas poderia ter ficado muito melhor se o jogo fosse mais bem feito. Depois de fazer aparições consecutivas, Melina fica isenta de aparecer em Mortal Kombat Dead Alliance, tendo seus sais pegos por Limei, que até então era a suposta protagonista do quinto jogo da saga. Mas aí ela ressurge em Mortal Kombat Deception, recupera suas armas depois de ter sido liberta da prisão edeniana por seu aliado Baraka e acaba se tornando comandante do exército do rei dragão Onaga, que era o novo vilão apresentado para a franquia. Nesse meio tempo, ela se passa por Kitana para poder controlar o exército de Edenia e tenta aos poucos corrompê-los, para que eles possam segui-la sem ela permanecer disfarçada. A jogabilidade em Deception seguiu os mesmos rumos que Dead Alliance, mas de uma forma mais realista. Os personagens ficaram mais pesados, os saltos no ar são mais difíceis de serem executados e os movimentos se tornaram mais lentos para poder representar esse realismo. E por conta disso, Melina acabou perdendo um pouco de sua mobilidade ágil, mas ainda continua sendo uma personagem com golpes rápidos e combos longos. O destaque dessa vez, porém, vai para os diversos tipos de lutas que foram introduzidos no game e você pode alternar em tempo real. A interação com os cenários também se faz importante e também a gente tem a introdução de fatalities ainda melhores graças ao poder do PS2, porque ficaram mais realistas. Mortal Kombat Armageddon é onde tudo acontece na saga. Melina havia dominado a fortaleza de Shao Kahn com as forças idemianas, mas o mesmo ressurge para poder tomar o controle de novo, fazendo com que ela peça perdão. Shao Kahn se mostra piedosa e acaba se aliando com Shansung e Melina, e também o rei dragão Onaga, que foi o vilão do jogo anterior, o Deception. No conflito final, a personagem é vista com as forças das trevas, que são os clássicos vilões da saga, na tentativa de chegar no topo da pirâmide. É dito que quem chegasse no topo da pirâmide e derrotasse o elemental do fogo, Blaze, ganharia um poder divino. Por isso, no final das contas a batalha passou a não ter critérios e se tornou cada um por si, e a gente deduz que Melina morreu mais uma vez aqui, junto com diversos outros guerreiros, já que Shao Kahn foi o único a conseguir chegar no topo da pirâmide. Armageddon usava o mesmo princípio de mecânicas do jogo anterior, o estilo de luta era algo parecido com Tekken, e existe muitas interações com o cenário. Seu diferencial está no polimento dessa jogabilidade, que permite personagens com movimentos mais dinâmicos e ágeis. Os clássicos saltos voltaram, dando espaço até para combos aéreos, o que deixou tudo mais divertido ao se controlar Melina. Afinal de contas, ela sempre foi uma personagem muito boa nesse quesito. Mas, infelizmente, o jogo acaba pecando pelos fatalities, que são repetitivos e não exploram muito a finalização de nenhum personagem da saga. E a Melina sempre foi uma personagem muito característica por conta de seus fatalities um tanto grotescos. Antes da gente ir para a próxima etapa, é importante dizer que a personagem apareceu em um game aclamadíssimo pelos fãs, Mortal Kombat Shaolin Monks. Shaolin Monks é um game de aventura ambientado no universo de Mortal Kombat 2, e conta a história de Liu Kang e Kung Lao. Mas explora um pouco a relação de Melina e Kitana também, enquanto elas ainda se consideravam irmãs, o que é interessante. Mortal Kombat 9 é provavelmente um dos reboots mais inteligentes que eu já vi na história dos videogames. Ele usa os eventos acontecidos no Armageddon para poder reiniciar a série e recontar a história de uma outra forma, e isso deu origem a novos eventos entre Melina e Kitana. O princípio aqui é o mesmo dos primeiros Mortal Kombat. O jogo usa o arco dos três primeiros games da franquia como base e mostra Melina sendo criada por Shang Tsung a pedido de Shao Kahn, com o diferencial de que agora tudo acontecia na fase adulta de Kitana, que por isso já descobre a verdade e não desenvolve nenhum vínculo com Melina. Mesmo nas piores épocas da saga Mortal Kombat, Melina nunca foi uma personagem ruim, como a gente foi vendo ao longo desse vídeo. Mas podemos dizer que aqui ela volta a sua época de ouro, e tá melhor do que nunca. Além de ser muito rápida e rasteira na jogabilidade, ela é muito versátil, com uma excelente combinação de combos que você pode usar a sua criatividade para poder realizar. É, de longe, uma das minhas personagens preferidas aqui. E os Fatalities dispensam comentários, dignos da sétima geração de consoles dominada por Xbox 360 e Playstation 3. Mortal Kombat X ou Mortal Kombat X dá uma importância absurda a Melina. Depois da morte de Shao Kahn no jogo anterior, ela assume o controle do trono de Outworld. Por ser filha de Shao Kahn, conseguiu o feito por direito. Mas depois de suas ações ainda mais impiedosas que a de seu pai, passam a acontecer rebeliões contra o seu governo. Até que surge um novo personagem, Kotal Kahn, que duela contra ela pelo trono e acaba vencendo. Nesse momento, ela só tinha três aliados, que foram Rain, Baraka e Tanya. Depois de tentar reconquistar o seu trono, ela é morta por Divora, personagem que tinha um certo rancor por ela, porque em seu reinado ela a humilhou, fazendo com que ela beijasse os seus pés e depois deu um chute na cara dela. A transição de jogabilidade entre Mortal Kombat 9 e Mortal Kombat X me deixa um tanto nostálgico, porque me lembro muito o que aconteceu entre Mortal Kombat 2 e Mortal Kombat 3. Notavelmente, esse é o jogo mais frenético dos três jogos lançados para essa geração. O personagem, além de ser muito rápido, também pode correr e interagir com muitos objetos no cenário. Melina foi uma das personagens mais favorecidas por isso nesse jogo, por conta de motivos já conhecidos, além do fato de podermos escolher especialidades no estilo de luta dela, o que aumenta um pouco o acervo de movimentos. Só que diferente de Dead Alliance, Deception ou Armageddon, isso não acontecia em tempo real. Você poderia escolher o estilo de luta, mas teria que ser na tela de seleção de personagens. Mas ainda assim, a personagem é boa nos três. E com isso, a gente chega até Mortal Kombat 11, em que a personagem vai aparecer como DLC. E eu vou mostrar agora essa jogabilidade para vocês. Mas de antemão, já queria agradecer a todo mundo que assistiu até o final desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba de quebra, vocês fazem a boa ação do dia. E também se inscreve no canal, ativando o sininho das notificações, porque assim você vai conferir todos os vídeos, terças e quintas, às 19 horas, beleza? Se puder, compartilhe esse vídeo com os amigos, para poder dar uma força para o canal, beleza? Minhas redes sociais vão estar aparecendo aí. Se vocês quiserem me seguir para poder acompanhar as lives, ou então trocou uma ideia, são todos bem-vindos. Era isso, um grande abraço e agora fiquem com a Melina em Mortal Kombat 11. Nossa mãe quer que vivamos como irmãs. Mais uma prova de que ela perdeu a razão. Venha, vamos ser uma família. Fight! Ah! Quebra! Ah! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.